E aí galera, beteleza, mais uma atração em vídeos do blog bibletalgo.com.br Eu esqueço que agora é site e tem gente que fica chateado comigo, mas é o site então bibletalgo.com.br No vídeo de hoje eu quero falar sobre GPs, grupos pequenos, tem na sua igreja? E aí? Eu não vou entrar aqui em detalhe de quando surgiu os GPs, os grupos pequenos, os vários nomes que recebeu ao longo da história, as várias teologias. Eu só sei que quando eu cheguei na Assembleia de Deus em 99, não se tinha medo, mas era uma prática inadmissível por causa do G12, todas essas táticas de crescimento e não sei o que, a dominação do G12, eu não sei nem falar sobre isso, os vários nomes. Eu não fui atrás pra fazer esse vídeo. Eu quero falar do bom GP, daquele GP que realmente se propõe a ser um grupo pequeno dentro da igreja maior, um grupo onde as pessoas podem abrir o seu coração, podem compartilhar da palavra. Eu particularmente acho muito boa a ideia do GP, ainda que eu reconheça os seus perigos. Mas por que eu acho boa? Hoje em dia muitas igrejas são mega igrejas, são igrejas com muita membresia, e o pastor praticamente é um administrador e o cara que male e male prega lá na frente. Então é muito difícil você pastorear muitas pessoas. Então nesse sentido, pra uma igreja muito grande, eu acho o GP uma boa ideia. Pra igrejas pequenas é necessário o GP? Depende, depende do que essa igreja quer ser como igreja. Eu acho que pode ser uma atividade válida, até pra igreja pequena, porque você pode ter os cultos principais, né, no sábado e no domingo, e pode diluir algumas atividades da igreja em grupos pequenos, né. Você assim fortalece também a comunhão da igreja. Porque mesmo uma igreja com 50 pessoas, não sei, é difícil que todos tenham comunhão com todo mundo. O que é bom, eu sei de igrejas pequenas, por exemplo, que acabou o culto ali, a galera come um lanche, tudo junto e tal, isso é muito legal. Mas durante a semana eu não vejo problema em ter o GP. Até porque isso pode ser mais uma ferramenta da igreja pra fortalecer a sua doutrina. Eu até ouvi isso, se eu não me engano, do Franklin Ferreira, pra alguns isso não quer dizer muita coisa, mas pra outros quer dizer que os grupos pequenos podem ser uma ótima oportunidade de se trabalhar as doutrinas bíblicas na igreja. Algumas igrejas utilizam a escola dominical, o que é muito legal, mas pra algumas pessoas domingo de manhã não rola. Tem muita gente que não curte o domingo de manhã, ir lá acordar cedo, algumas pessoas trabalham. Então eu acho legal essa ideia do grupo pequeno num dia onde algumas pessoas podem se reunir e estar ali em torno da palavra. O que não pode acontecer num grupo pequeno? Ser só um grupo pra se reunir e beber e jogar a conversa fora. Tu é contra isso, bíblico? Não, eu acho demais. Eu acho muito legal a galera que se reúne pra comer e jogar a conversa fora. Isso é necessário pra vida humana. Mas eu penso que o GP não deveria ser pra isso. O GP deveria ser pra isso, mas também ter uma palavra, ter uma orientação. E aí também é que mora a bênção e o perigo do GP. Por quê? Essa orientação e essa instrução, ela deve estar de comum acordo com o resto da congregação, com o todo da congregação, com a doutrina da igreja. Por quê? Não adianta você, pastor, estar pregando há no domingo e na semana seguinte o seu líder do GP está ensinando outra coisa. Você vai lá e fala uma palavra de orientação sobre batalha espiritual. Aí o líder do GP, durante a semana, tá vendo o demônio em tudo. Isso não adianta. Inclusive muitos rachas acontecem nas igrejas por causa que começa com um grupo pequeno, aí o pessoal curte muito o grupo pequeno do irmão A e o irmão A começa a ensinar umas coisas diferentes do pastor e o grupo do irmão A vai crescendo e surgiu uma nova congregação. Então muitos pastores brecam o GP porque não querem novas congregações ou não querem pessoas ensinando algo diferente. Isso é um pouco de medo, é um pouco de cafonice e um pouco de precaução. É um pouco de tudo e cada um sabe onde o calo aperta. Eu acho que vale a pena correr o risco, mas pra isso você, pastor, e toda a liderança da igreja precisa sistematizar, precisa estruturar um GP. Não dá pra chegar, como eu já vi, por exemplo, o pastor chegou no domingo à noite, irmãos, nós vamos fazer aqui GP na nossa igreja. É, o GP é legal, vocês se reúnem aí durante a semana, um dia que vocês podem, e aí vocês, alguém traz uma palavra, e aí vai ter um líder nesse GP, depois vem falar comigo, e nós vamos fazer aqui na nossa igreja, irmãos. Porque os jovens fazem, deu certo nos jovens, se os jovens fazem, a gente também pode fazer. Aí, beleza. E depois ele anunciou a agenda da igreja. Irmãos, segunda-feira tem reunião pra isso, terça-feira é o culto da palavra, quarta-feira é reunião de não sei das quantas, quinta-feira é o culto da vitória, sexta tem a vigília, sábado o culto dos jovens, domingo o culto da família. Olha, o GP acontece nesse meio aí, entre meia-noite e seis horas da manhã. Não dá, o GP não dá pra jogar no colo da igreja, precisa ser algo estruturado, algo fundamentado. Hoje em dia existem bons materiais aí que você pode utilizar para estruturar o seu GP. Existem boas orientações na internet, tem livros especializados em grupos pequenos, então ele precisa ser bem feito. A liderança dos GPs precisam ser pastoreada, pra que a liderança entenda a sua visão. Então se você tem uma visão pra sua congregação, a sua denominação tem uma visão, essa deve ser a orientação pros grupos pequenos. Eu sei, por exemplo, de GPs, onde a pregação do pastor de domingo é o fundamento ou é o ponto de partida para a reflexão do GP ao longo da semana. Eu achei essa ideia muito boa. É claro que daí o pastor precisa ter uma pregação muito boa, bem estruturada, entende? Uma coisa leva a outra. O fato é que, para ter GP na sua igreja, precisa ser bem organizado. Então você precisa ter uma boa pregação, ou você precisa procurar um bom material de apoio, você precisa preparar essa liderança. Por quê? Eu também já acompanho casos, acompanho entre aspas, né? Acompanho mais assim de testemunhos que ouço, e algum outro que me fala alguma coisa, outras coisas na verdade é o testemunho, isso é fato. Mas não adianta você ter uma igreja gigante com base em GPs, se os líderes do seu GP são pessoas que estão moralmente destruídas. Gente, eu não tô aqui agora dizendo que todo mundo é santo, perfeito e libado. Não, eu tenho problemas, eu tenho coisas que eu preciso tratar na minha vida, mas eu sei que eu sou pelo menos uma pessoa saudável. Quem convive comigo pode dizer isso. Então assim, mas não adianta você ter a coisa bombando e um monte de líder de GP que não entende de Bíblia, sabe, que não entende de caráter. Não adianta o cara ser líder de GP e ter um casamento destruído. Pibo, então só pessoas perfeitas podem fazer ser líder de GP. Não é isso que eu estou dizendo, mas a pessoa precisa ter uma vida consertada, ou estar em processo de consertamento, se é que posso dizer isso. Mas não, são pessoas que são mal resolvidas, Aí vem algum psicólogo, é como se alguém fosse bem resolvido na vida. Tá, ok, eu vou tirar aí o bem resolvido, tá? Então assim, mas tem que ser pessoas que têm caráter, pessoas que conheçam a palavra de Deus, que tenham intimidade com Deus, que tenham, sabe, uma vida e uma caminhada cristã. Não dá pra colocar qualquer pessoa. A pessoa vai lá, faz um treinamentozinho de duas semanas e é líder de GP. É complicado. Cresce, mas cresce defeituoso. Cresce como um câncer e isso não faz bem. Então o GP precisa ser bem organizado, precisa ser bem estruturado. Ainda assim, você corre o risco, né? Porque você não vai ser, você não vai monitorar cada palavra que vai sair aí do seu líder de GP. Então, pessoal, é bem importante. Eu acho que o GP, assim, ele é uma ferramenta bacana pro crescimento da igreja, pro crescimento saudável da igreja, desde que ele seja bem organizado. Então eu penso que você pode colocar o GP aí na sua igreja. Não tô aqui dizendo que você pode e que você não pode, mas a minha opinião é que o GP é uma coisa boa. Você pode usar como uma ferramenta aí para edificação dos membros, para o crescimento espiritual, o crescimento teológico da comunidade. E o GP pode ser um bom caminho pra isso. É claro que muito organizado, líderes preparados. Então, assim, às vezes pra você começar os GPs na sua igreja, você pode demorar de um a dois anos, depende do material humano que você tem aí pra trabalhar. Porque se for fazer, faça bem feito, faça organizado. Ok, gente? Inclusive o mosaico teológico tá aí. Se você quiser utilizar como base para aí o estudo na sua congregação, ele tá aí às vendas, nas melhores livrarias, só na BT Store. Beleza, gente? Um forte abraço. Volto no próximo vídeo. Se você curtiu, passe esse vídeo pra frente, dê o seu joinha aqui, inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais, que nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos com Deus e eu quero um GP. Eu vou procurar um GP pra mim esse ano, que na minha igreja tem e eu quero fazer parte desse negócio. Valeu! Tal, se falava do G12, dessa ideia de multiplic... Oba! Eu não vou entrar aqui em detalhes de quando surgiu os grupos pequenos, os vários nomes que recebeu aí. Valeu! Celular! Desculpa aí, gente. Foi mal. Eu vou colocar aqui. Vou tirar a internet. Não. Modo avião. Sempre tem alguém que me liga. Pronto. É aqui.